Acesse o site www.interstate4.com.br 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 Suspeito reencontrado. Perseguido. Vamos travar o cara. Controle, o código 3 está fora. Continuando, código 3. Repito, código 3. Atenção, veículo. Veio em nova direção. Ele está acelerando. Ainda perseguindo. Estão se afastando da gente. Precisamos de ajuda aqui. Entendido. Temos unidades designadas para assistência. Atenção, veículo.